Alô, Belori, sou eu aqui! Tira o pé do chão! Tira o pé, tira o pé, tira o pé! Que que é isso aqui, meu Deus do céu? Bate na palmar da mão! Existem pessoas que não chamem onde é para a frente Eu não sei o que é que eu faço com toda essa gente E passa a vida inteira olhando pra trás O que é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Parece que fica gravado no inconsciente O que se plantou no passado colher No presente, meu irmão, canta comigo Só que Jesus Cristo lançou meu pecado E o que é que há? Quero ouvir! E o que é que há? Bate no peito assim, 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 ó Eu me sinto Já venci todo o pecado Já venci todo o pecado Hoje eu sou diferente Agora vou andar só para Olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado com a frente que eu quero passar O meu ovo está lá na frente E é lá na frente que eu vou chegar Olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado com a frente que eu quero passar O meu ovo está lá na frente E é lá na frente o meu lugar E tá feliz, levanta a mão pra cima Dá glória a Deus Dá glória a Deus, só tem que olhar pra frente Bate na mão, manda a mão Existe pessoas que não sabem olhar para a frente Eu não sei o que é que eu faço com toda essa gente E passa a vida inteira Eu me sinto perdoando Já venci todo o pecado Hoje eu sou diferente Vem, meu irmão Agora vou andar só para Meu Deus do céu Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado com a frente que eu quero passar O meu ovo está lá na frente E é lá na frente que eu vou chegar Olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado com a frente que eu quero passar O meu ovo está lá na frente E é O meu ovo está lá na frente É lá na frente que eu quero passar O meu alvo está lá na frente, e é lá na frente o meu lugar Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado com a frente que eu quero O meu alvo está lá na frente, e é lá na frente o meu lugar Zoidez A frente que eu quero